Vai ter jogador do Flamengo ficando milionário na noite dessa quinta-feira em caso de título do Campeonato Brasileiro e no vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico melhor essa história. Quero falar também sobre o Palmeiras, que praticamente fechou a renovação do contrato com a Puma, garantindo mais dinheiro. Novidades também sobre o Fernando Pras, que se despede do futebol nessa quinta-feira. Pra completar, te falo sobre a busca do Atlético por um técnico, Renato Gaúcho ou Marco Silva. Vou falar também sobre o Vasco, que não terá mais Luxemburgo. Luxa está deixando o Vasco sem receber qualquer centavo. Pra completar, falo também a respeito do Campeonato Carioca, que vai concorrer com o Big Brother Brasil. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações, pedi pra deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Fiquem de ouro também nessa dica bem importante. Esse vídeo é patrocinado pela AGClube7.bet, uma casa de apostas brasileira que tem como embaixadores Aloysio Chulapa e Milene Domingues. Na AGClube7.bet você aposta com segurança, com as melhores cotações, e ainda ganha crédito de volta independentemente do resultado final. Isso mesmo, acertando ou errando os palpites, você ganha uma quantia de volta pra garantir mais apostas. Nessa quinta-feira vai rolar a última rodada do Campeonato Brasileiro, e a AGClube7.bet preparou apostas especiais. Se você apostar em um vencedor, nas partidas do São Paulo contra o Flamengo, e do Internacional contra o Corinthians, e houver empate em 0x0, a casa devolve o dinheiro pra você usá-lo como quiser. Além dessa opção, acessando a aba de entretenimento no site, você encontra aposta no Campeão, aposta especial no Flamengo, aposta especial no Inter, e até de outros campeonatos também. Quer mais motivos pra apostar agora mesmo na AGClube7.bet? Fazendo já seu cadastro no link que tá na descrição desse vídeo, você ganha R$7,00 e garante 100%, até R$200,00 em crédito, sem rollover, no seu primeiro depósito. Na AGClube7.bet, a sua aposta é ganha. Bora começar o vídeo falando sobre o Campeonato Carioca. Sim, o Brasileirão termina nessa quinta-feira, e os estaduais já começam no fim de semana. O Campeonato Carioca vai ter sua primeira transmissão na TV Record, não mais na Globo, na próxima terça-feira, 21h30, com a partida entre Flamengo e Nova Iguaçu, jogo marcado pro Maracanã. E o mais importante dessa história toda, é que a Record decidiu concorrer com a Globo, mais especificamente com o Big Brother Brasil. A Record transmitirá jogos às 9h30 da noite da terça, e às 9h30 do sábado. O que mais me chamou a atenção, essa partida às terças-feiras. A ideia foi concorrer, ou não concorrer com o futebol da Globo nas quartas-feiras, mas, ela vai enfrentar, talvez, um dos maiores produtos de audiência da Globo no momento, o Big Brother Brasil. Por exemplo, na próxima terça-feira, a gente pode ter a Record concorrendo com um paredão, que vai contar, entre outros, há uma possibilidade grande de ser o Projota, um rapper bastante conhecido. A terça-feira, talvez, teria sido o pior dia pra Record escolher, na comparação, ou na concorrência, com o Big Brother Brasil, porque trata-se do dia do paredão. De qualquer forma, é assim que vai funcionar, a Record deve ter seus motivos pra fazer essa escolha. E eu queria dar detalhes, a respeito desse primeiro jogo, da próxima terça-feira. Partida que será transmitida, pro estado do Rio de Janeiro, pra outros três estados, além do Distrito Federal, são eles, Goiás, Pará, Amazonas, Paraná, Santa Catarina, Sergipe, Piauí, Amapá, Espírito Santo, Maranhão, Bahia, com duas cidades, Salvador e Itabona, e Minas Gerais, com mais duas cidades, Uberlândia e Juiz de Fora. É estranho notar que Ceará, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ficaram de fora dessa relação, apesar de contarem com vários rubro-negros. Por último, mais números importantes, Lucas Pereira vai ser o narrador, o Ricardo Rocha, ex-zagueiro, será o comentarista, e o Campeonato Carioca dessa temporada, com um formato novo. Turno único, todo mundo enfrentando todo mundo, os quatro primeiros colocados, passam para as semifinais, dois jogos na semifinal, jogos de ida e volta, jogos de ida e volta também na final. Bora falar agora sobre Fernando Pras, que deve encerrar na noite dessa quinta-feira a sua carreira, carreira extremamente vitoriosa, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Goleiro de 42 anos de idade, que veste a camisa do Ceará, é nesse momento reserva, e ao que se sabe, pode começar até como titular, ou ganhar alguns minutos na reta final do jogo, para poder se despedir. A informação sobre o adeus do Fernando Pras, em relação à carreira, foi dada pelo Chico Garcia, que é amigo do Fernando Pras, o jornalista Chico Garcia, da TV Bandeirantes. O Chico Garcia postou uma mensagem no Twitter, parabenizando o Pras por toda a carreira, e anunciando que ele se despede, nessa quinta-feira do futebol. Na passagem pelo Ceará, o Ceará não foi tão bem, foi contratado em janeiro do ano passado, até foi campeão como titular da Copa do Nordeste, mas, um pouquinho mais pra frente, acabou perdendo espaço, e nesse momento a reserva do Richard. O Ceará, que inclusive, contratou um outro goleiro, para a temporada de 2021. Trata-se do João Ricardo. Bora falar agora sobre a busca do Atlético Mineiro, por um novo treinador. Surgiram, nessa quarta-feira, duas notícias importantes. A primeira delas, do jornal A Bola, em Portugal, dando conta de que o Atlético sondou o Marco Silva, treinador português de 43 anos de idade, com boa experiência no futebol inglês. Ele já treinou o Hull City, o Everton e também o Watford. Está desempregado desde dezembro de 2019, quando foi demitido depois de uma derrota do Everton para o Liverpool, no clássico local. Marco Silva já foi assediado por alguns clubes brasileiros, entre eles o Flamengo e o São Paulo, e recusou as duas possibilidades. Mas, de acordo com a imprensa portuguesa, acenou como positiva a possibilidade de comandar o Atlético Mineiro, se de fato o projeto for tentador. Até agora, ao que consta, houve só uma sondagem. Mas, outra informação que também surgiu na quarta-feira da conta, de que o empresário do Renato Gaúcho, Gelson Oldenburg, esteve em Belo Horizonte para se reunir com os dirigentes do Galo, já tratando sobre a sucessão de Jorge Sampaoli, que se despede nessa quinta-feira do Atlético. Sampaoli, que vai sair pela porta dos fundos, entre outras coisas, porque se descobriu que, nas últimas semanas, ele passou estudando o Olimpíaco de Marsella, seu novo clube. Ou seja, enquanto trabalhava no Atlético, estava se dedicando ao seu novo emprego. Só para completar, em relação ao Renato Gaúcho, tem contrato com o Grêmio somente até o fim da Copa do Brasil. Recentemente, se reuniu com o Romildo Bozan, presidente do Grêmio, para discutir a possibilidade da renovação. E a gente não deve ter uma resposta do Renato tão cedo, uma definição sobre se ele fica no Grêmio, ou se ele aceita se mudar para o Atlético Mineiro. Jorge Sampaoli não será o único técnico que se despedirá de seu clube nessa quinta-feira. Vanderlei Luxemburgo também vai deixar o Vasco da Gama depois da partida contra o Goiás. O Vasco até tem chances matemáticas de escapar do rebaixamento, mas precisaria ganhar do Goiás, torcer para que o Fluminense vencesse o Fortaleza, e que a soma dessas duas vitórias, tanto do Vasco quanto a vitória do Fluminense, permitissem ao Vasco tirar 12 gols de saldo a favor do Fortaleza. Como essa matemática é extremamente complicada, a diretoria do Vasco já iniciou o planejamento para a temporada de 2021 na Série B. Vanderlei Luxemburgo não ficará para o restante do ano. Luxemburgo, que teve uma atitude bem legal depois de ser comunicado sobre essa decisão, anunciou que não vai cobrar os salários a que teria direito por esses dois meses à frente do Vasco. É bem verdade que ficou combinado que ele teria direito a um salário pequeno e receberia um bônus bacana se conseguisse tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Como não conseguiu e o Vasco jogará a Série B, o Vanderlei Luxemburgo abriu mão da grana que teria direito por esses dois meses de trabalho. Até agora foram 11 jogos à frente do Vasco da Gama, duas vitórias, quatro empates e cinco derrotas. A pergunta que o vascaíno se faz agora é quem vai sucedê-lo? Um nome bastante cotado em São Januário é de Fernando Diniz, ex-treinador do São Paulo. O Alexandre Pássaro, o homem forte de futebol do Vasco da Gama, adora o Fernando Diniz. Eles trabalharam juntos no São Paulo. Resta saber se o Fernando aceitaria a proposta do Vasco para treinar um time na Série B. Recentemente ele recusou a possibilidade de treinar o Botafogo. Se não der certo com o Fernando Diniz, uma alternativa poderia ser o Maurício Cupertino, que é auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, esteve com o Lucha no Palmeiras e no próprio Vasco. O Cupertino já trabalhou como treinador na China e causou boa impressão dos dirigentes vascaínos em conta auxiliar. Quero falar agora sobre o Palmeiras. Te contei nesta quarta-feira que o Verdão vai faturar R$ 9 milhões com a venda do Vitinho, meia atacante para o Red Bull Bragantino. E vai entrar mais dinheiro nos cofres do Verdão nos próximos dias. Isso porque o Palmeiras está acertando os últimos detalhes da prorrogação do contrato com a Puma. A Puma é fornecedora de material esportivo do Verdão. Esse contrato termina em dezembro deste ano e já há um consenso para que a renovação do contrato ocorra até dezembro de 2024. Tanto a Puma como o Palmeiras estão bem satisfeitos com a parceria. O Palmeiras com uma série de produtos que atendem a seu público. O pessoal tem gostado dos produtos. Já a Puma com enorme exposição graças à parceria do Palmeiras. Posso te contar que essa renovação de contrato vai ser feita com valores melhores para o Palmeiras. Um pequeno reajuste até para compensar toda a inflação desse período. Mas o mais importante vem agora. O Palmeiras conseguiu bônus maiores em caso de títulos. Por exemplo, na temporada de 2020 barra 2021 o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista e a Libertadores da América e por isso ganhou prêmios da fornecedora de material esportivo. Se voltar a faturar esses títulos ou outros vai ganhar ainda mais a partir do novo contrato. É a forma que a Puma encontrou de parabenizar e de estar parceira do Palmeiras nesse novo momento. Há só mais duas informações. A primeira delas é que o Palmeiras já tinha a camisa mais valiosa do futebol brasileiro graças aos patrocínios com a Crefiz e com a Fã. Com esse novo valor da Puma só vai aumentar sua distância para o Flamengo, que é o segundo colocado. A segunda informação importante diz respeito também à Puma que lançou recentemente, anteontem, o novo modelo da camisa do Palmeiras que será utilizado ao longo de 2021. E infelizmente, muitos torcedores racistas acabaram criticando a ação de lançamento porque modelos negros vestiam a camisa do Palmeiras. Bora fechar o vídeo com uma informação exclusiva sobre o Flamengo que decide na noite dessa quinta-feira o título do Campeonato Brasileiro. Basta vencer o São Paulo no Morumbi a partir das 21h30 para se sagrar mais uma vez campeão. Seria o bicampeonato. O Flamengo foi campeão na temporada passada. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência viu outro dia que eu contei que o Flamengo decidiu dar 90% do prêmio a que tem direito via CBF para os atletas como uma forma de reconhecer o ótimo serviço prestado diante de um título de Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem direito a um prêmio de R$ 33 milhões da CBF em caso de primeira colocação. Com os descontos, descontos até em cima de prêmios, esse valor caiu um pouquinho. E dos 90% que o Flamengo prometeu repassar para os atletas, os atletas e membros da comissão técnica ficariam com um total de R$ 28 milhões. Exatamente o mesmo prêmio a que tiveram direito na temporada passada. Como é que foi a divisão no ano passado? Os atletas ficaram com 70% dessa grana, R$ 19,7 milhões e os membros da comissão técnica e alguns funcionários ficaram com os outros 30%. Se esse raciocínio for mantido e a tendência é que seja, dá para dizer que alguns jogadores, os mais utilizados ao longo da temporada, vão fatorar mais de R$ 1 milhão como prêmio. O atleta que mais esteve em campo é o Everton Ribeiro com 31 jogos, ele está confirmado para essa noite, ou seja, vai terminar o Brasileirão com 32 partidas. Os prêmios respeitam o número de partidas disputadas. Quanto mais vezes você esteve em campo, maior é o seu prêmio. Então o Everton Ribeiro vai ser aquele que mais vai faturar cerca de R$ 1 milhão, R$ 1 milhão e R$ 300 mil como prêmio. Logo depois vão aparecer o Gerson, o Willian Arão e o Pedro. O Gerson e o Pedro certamente estarão em campo. O Gerson como titular, o Pedro possivelmente na etapa final, eles têm 30 partidas ao lado do Willian Arão, que deve ser de salque para essa partida específica. O Arão até foi relacionado, assim como na partida passada, mas ao que parece não tem condição por causa de uma fratura no pé. Então a gente deve ter o Gerson com 31 jogos, o Pedro também e o Arão ficando nos 30. Esses quatro atletas, esses três que eu citei agora, além do Everton Ribeiro, ganha dos maiores prêmios. Jogadores que foram reservas durante a maior parte do campeonato também têm direito a uma fatia, mas uma fatia um pouco menor. Vale contar que o Flamengo teve, no total, 32 atletas sendo utilizados ao longo do campeonato brasileiro. E para fechar, só uma curiosidade, sob a ótica do Rogério Cine, se for campeão ele vai ter direito a uma bolada como prêmio por ser treinador, mas em caso de derrota, a pressão por sua demissão vai ser gigante. Ele pode acabar até sendo demitido. Bom pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo. deixem like por aqui, quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais informações, beleza? Até lá, tchau, tchau!